. Te assustei, Américo? Não, não assustou, não. Te assustei? O que que houve? Tá fazendo o quê aí? Que tava todo assustadinho. Eu tava olhando na internet aqui se salada de grão-de-bico com agrião combina. O agrião só se for com um torresminho e o grão-de-bico se for com uma linguiçinha paio de feijão. Não, nada disso. Olha só, a partir de hoje, torresmo com paio só se for cru. Sabe o que é estranho, Américo? Eu nunca fui chegado num cru. Sabe? Eu sempre gostei mais de uma brusquetinha assada. Se é que você me entende. A partir de hoje vai ser só legume. Você vai ficar só no nabo. Pega o dinheiro aí e vai comprar os legumes. O que é esse dinheiro aqui? Pra comprar os legumes. Uh, tô sem energia. Início de dieta é sempre assim. Ah, Cris, você nem começou essa dieta. Deixa de fazer o corpo mole, vai lá. Eu tô até, olha, olha só. Olha o meu velho. Aham. Pega o dinheiro aí vocês dois e vão lá comprar o negócio. É, eu também vou indo. Vai me ajudar com as sacolas, cavaleiro? Não, o cavaleiro vai jogar dama na praça. Cavaleiro, dama. Ah, entendi. Não, 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 não é meu não, não é meu não, tio. Colocaram na minha mochila. Pô, americano. É o que você tá fazendo aí, cara? Você é louco, Truta. Tava ontem até altas horas lá dando uma pintada no quarto da Doralice. Aí desci pra lavar o pincel aqui no tanque. Quando eu fui ver, Truta, eu perdi a hora e desfaleci aqui mesmo, irmão. Nossa, essa obra tá acabando comigo, irmão. A obra ou a Doralice? Ai, se pá é as duas coisas mesmo, hein? Aí, eu tô precisando dar uma comida, irmão. É engraçado. Eu achei que você tava cansado por causa da comida. Vem cá, tem alguma parada aí pra gente beliscar? Só a Doralice. Tô falando de um bagulho de origem animal. E por acaso cobra e vegetal? A gente tá falando da mesma coisa. Não fica me olhando com essa cara, não. Que cara feia pra mim é fome, tá? Falando em fome, eu tô com meu estômago roncando, Truta. Ah, que maravilha. Se tá roncando é porque tá dormindo. Se tá dormindo é porque tá com sono. E como o sono alimenta, problema resolvido, tá? Eu já entendi essa sua enrolação aí, tá? Já tô ligado que eu vou ter que esperar uma cota ainda pra almoçar, né? Mas aí, eu já vou avisando, hein? Lá, ligado do jeito que eu tô, eu vou cair de boca no seu cozido. Que parada é essa? Que isso, rapaz? Meu cozido não é bagunça, não, rapaz. Te dando logo um papo, hein? O cardápio aqui teve alteração, tá bom? É, que alteração? A partir de hoje, tu vai ter que cair de boca no nabo. Nabo? É, sai fora. Se alienta, Trutado. Eu sou trabalhador. Eu tenho o direito a comer um cozido, hein? Faz o seguinte, vai lá no quarto da Doralice, com o jeitinho, né? Com aquele talento que você tem, e aí, de repente, ela libera o cozido pra cair. Ah, simão. Então tá, vou mesmo. Doralice, Benzinho. Caracas! Nossa, cara, eu odeio carregar peso e ficar andando pela rua com peso. Odeio, odeio, odeio. Sabe o que você faz pra não ficar andando carregando peso? O quê? Aprende a voar. Ó, trouxe aqui, ó. Só tem agrião e nabo? É. Como é que eu vou fazer salada de agrião com grão de bico, sem o grão de bico? Ah, me aricou, não. Não adianta fazer bico, porque com a grana que você me deu, acabou e eu não consegui nem comprar mais um grão, tá? Estão aqui, ó. Eu não sabia que esse negócio de dieta era tão caro, não, cara. Pois é, meu irmão. Hoje em dia, sabe o que eu falo, né? Você pode comprar um carro com um quilo de aipim. Não entendi, você tava falando de aipim. Daqui a pouco você ficou animado do nada. Eu tô animado com a dieta, Américo. Daqui a pouco eu vou ser conhecido como Malvino Salvador. Ó, chega aí. Tu vai ficar conhecido como Bovino Salvador. Malvino, eu sei qual é tu, hein? E aí, gente, o que tem pra almoço hoje, pai? Legumes no vapor, filha. E pra acompanhar os legumes? O vapor. É, eu tenho que ir lá no meu quarto, guardar o meu prato, eu tenho que fazer lição, pai. Eu vou ajudar a Michele, tá? Só legume não me sustenta. Tio, quem te sustenta é a gente. Quem sustenta essa múmia é Luciana. Ô, americano, essa comida não tá meio sem tempero, não? Culpa da tua patroa aí, ó. Ela que tá sempre destemperada. Sabe o que é, Regis? Sal, incha. Ah, então, o Cris não tá gordo, ele tá salgado. Gente, agora, assim, eu ofendi só por ofender mesmo, mas eu preciso defender ele. O Cris, ele tem seguido a risca ali, a dieta, né? Certinho, né, Cris? É, e inclusive está uma delícia, viu, Américo? Eu tô achando tudo maravilhoso e nunca comi tão saudável em toda a minha vida. Inclusive, decidiu não empurrar mais a vida com a barriga dele. Nossa! Eu não sabia que o Dum Dum ia seguir com tanta aplicação a nova alimentação. meu afilhado é muito focado, seu Astor. É, ele parece uma foca-prenha. Ó, come mais um pouquinho de nabo. Ih, pode encher o rabo dele de nabo que ele gosta. Não quero, não. Não quero, não. Para com isso, tá, Américo? Disciplina é disciplina. Se eu não manter o foco, a força e a fé, não verei os resultados do meu incrível corpinho. Leandro Rassum. Ah, que lindo. Não me leva mal, não, aí, Lady, mas é que, assim, legumes não faz minha cabeça, não. Ah, não? Ao contrário do Américo, que curte um nabo, eu prefiro mesmo, assim, é comer um baião de dois e um filé, assim, sem nada em cima. Sei. Ah, tá. Melhor assim, né? Bem melhor. Mas, olha só, você não curte, assim, de repente, uma fruta? Porque fruta faz bem para a saúde. Bom, mas quem falou que não, minha chavinha de rosca? Eu gosto, assim, de chegar me lambuzando mesmo nos melões. Ah, então bora lá. Porque lá no nosso... No quarto tem melão para lambuzar. Bora, então agora vamos me lambuzar. Tem que ser abidinho, porque tá fazendo um bagulho que lá tá uma coisa esquisita pra caramba. Ó, por isso que essa obra não anda. Reginaldo só come carne de terceira idade?